O que é que é explorado é o Eco-oceano. O que é que aconteceu? Porque são os folados pelos... Por esta casa? Por esta casa. Para a primeira vez. O que é que é mais fácil ou difícil? Jogar ou falar a RTP? Falar a RTP. Dez vezes mais. Vou ficar mais gordo. Estava a correr bem. A terceira é a dever. Estava a correr bem. Para quem? Muito bonito. Pergunta outra vez que eu desliguei esta preferência incrível. A última pergunta. Já estou por todos. Está. Não há quatro anos. Vivo lá e então decidimos voltar. Como te preparaste para esta prova? De vez em quando... Já está. Já está mal, já está mal. Pode ser do céu. Som, 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 som. Alô, 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 alô. O que acha que faz falta? Falta-se por uma mulher. Mas isto é da mistura. Aaaaaaam! Deixa-me só dar aqui um jeito isto. Que isto está tudo... Nem a minha mulher faz isto. Mais diretores e vice-presidentes do Marítimo, do Clube do Espírito Nacional, isto é o que vai chegar à tarde. E eu estou aqui desde... Conselho, as dificuldades dos imigrantes aqui. Está bem, está bem. Há diretamente as dificuldades. Está bem, está bem. Está vendo a Tânia. Pronto, está muito bem. Não está a gravar. Não, acabou, foi já. Cabe, vim de cá, me falo. Desses... 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 Desses jogos. Desses jogos, não fomos. Não é? É um jogo, não fomos de carteira. Sendo desses jogos. Valente pai. É, muito bom. Valente filho também, pô, mais uma vitória. Obrigado. Faz-me trar isto. Desculpa, Renato. Ah, desculpa. Posso? Vou. Boa, Cassim, já arranjo uma namorada na televisão. Ah, pô. Olha, fica aí, para me dar-se apoio, morou-lhe só chega-lhe. Erlander. 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 Com H ou com H? Com H. Estás em estágio. Não gostaste? Ih, amor meu. Eu, papai, desculpa. O Hugo deve querer a receita para eu ganhar o marido, para eu ganhar o boi-figo. Vá, vá. Já também. Sofres-se muito? Ai! Sofres-se muito! Estou no avarcimento elétrico, agora está aqui a passar. Obrigado. Mas o que é fácil? Pois é. Estás em. Eu consigo participar. Depois posso usar as esposas apanhas. Isso, é horrível. Estou tentando tocar na receita para ganhar um bom vídeo. Eu ia gravar. Fui para a natação, porque os meus pais queriam que eu soubesse aprender a nadar. Enquanto se vive numa ilha, também convém. Fiquei lá até aos 7 anos, porque eles ainda estavam meias de lado e ficam tudo... Dificulta um pouco a falar, ah não, do zero, do zero, vai. O que eu já fiz hoje, já fui para o genéseo. Saio do genéseo, tomo um banho, em seguida ponho... Ele já me apanhou em várias, portanto, se me apanhava à zama... Dá-lhe, sai da porta da bolsa. Dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Eu tenho as vergonha de falar a madeirinha. Corta esta parte, podemos começar de novo, desculpa. Está a ver, não posso falhar na secretaria, senão depois sou despedida. E eu, puf... A rapariga deu alguma coisa. Estou internacional, portuguesa, a rapariga deu alguma coisa. O Arbelá já não se pode dizer, mas pronto. Não é homem, fica atrás da câmara, já não é homem. Já o ritmo foi muito devagar, devagarinho. Mas... Eu assim... Passa, não sei quantas pesas. De futuro, não sei se é... Chame-me para ver. Começar a conversar aqui. Depois vem para aqui. Quero, estás a olhar para mim, sai daí. Estava a dar oito de três, então vai aparecer as pedras, hein? Estava a dar oito de três, então vai aparecer as pedras, hein? Ai, que... A atração, que é já uma habitué, que é os... O meu grupo da querida, agora para cá se possui o meu nome. Fazer um só para... Não vês o casaco dele giro. Então o que é que é este projeto? Isto é um projeto de... Agora passou, passou. Passou, mas que é um grupo que vem todos os anos. De zero, de zero. Agora, agora, agora. Para não ficar mal, e desculpe por lá ser jornalista, é os quarto litro. Isto é mesmo... Eu de por acaso não tomei nada, tomei só café. Temos aqui que uns... Já para não crescer. Este é sem petróleo. E o... 5 pesos... Também é olhos... Que mensagem é que vai aproveitar para deixar nesta humildade? Você vai perder clientes, lá. A experiência está fácil. Acho que não é para os apanhados, meu. Não, não, não. Vamos lá ver. Não pega nada disto. Os querem ver. Já foi feito o desalfame... Sim. Desalfamegamento. Sim, correto. Isto é ainda difícil. Então, eu tenho que ter que levar o autocarro. Continuação de voltar. Podem contar com a CD1. 9, 3, 9, 3, 8, 9. Não fazemos aqui... Não fazemos aqui... O que é que vão ter? Não dá sequer o som. Oh! Pagia! Renova! Olha nisso, cara! Vem! Microfones da Sentinel. Faz conta que este aqui é uma gaja boa. É uma gaja! É um gojo! Será que o Governo não vê este? Sá põe as leis e não vê? Ele há que devia estar aqui para ver este. O Chegarão por cá. Há que devia estar aqui para ver este. Braços com os olhos, mas nos bolos, à vontade. Começou como no quarteiro. O condicionado devido ao tempo ser curto, mas já se sentiu em casa. Escoda! Sim! Vai e volta! Vai e volta! Na comercialização... Não está para levar. É a realidade e temos que aceitar. Mas sim, nós conseguimos vincular. E acima de tudo... Ai, 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 ai! Desculpe! Eu não queria que acontecesse. Continua! Tá? Tá? Eu ia continuar, mas perdi. Depois vai apanhar. E entretanto, não me lembro mais porque estou um bocadinho a ser feliz, mas as coisas vão correr bem. Houve um acréscimo do... Isto tem que ser a veridade. Paulo, corta outra vez. Isto não está fácil. Relativamente... Ah... De... Agora não é para falar. Relativamente... Essa... Essa é... No fundo... Ui... Está... Está para aqui tanta variável. Não, isto é muito... Muito imagem por cima. Não é grave. Exatamente! Está? Foi muito gay. Hã? Foi muito a nossa pelo. Hã? Hã? Oi, te mais me acompanhar. Hã? 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 Obrigadinha. Paula, e... Gonçalo, e já agora sou eu. Uma viagem pelos sabores e tradições que fazem deste Natal único na Madeira. Isto está-me a acompanhar, é? Hã? Mas é que ele também estava a apresentar comigo. Pensa gente compondo. Está gravado? Não, não está gravado. Vamos lá gravar amanhã. E assim as tradições continuam. E boas festas. Boa ano novo a todos.